Boa noite. Essa vai para o vlog, tá? Fiquei de voltar para vir para o vlog. No mesmo chat Carmelian Nunes. Desde já se inscreva aí no canal, deixe seu like, tá? Que eu vou ser bem rapidinho aqui. Se inscreva, ative o sininho e preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, tá bom? Vocês lembram, mais cedo, quando eu estava aqui no mesmo chat, fazendo aqui no mesmo lugar, fazendo oração sem cessar, né? Eu estava cumprimentando as pessoas, chamando e tal e convidando também para ir lá no Telegram, canal nosso lá do Telegram. Quem não for inscrito, se inscreva, por favor, tá? E eu recebi um convite aqui, até cumprimentei, dei boa noite ao canal Queixones, do Renato Barros. Eu entrei, lá que ele chamou. Eu fui ver, mas eu vou ser honesta. Honesta, Renato. Tem que ser muito forte, tem que ser muito forte, tem que ser muito forte, mas tem que mostrar mesmo. É a realidade. É isso aí. Você está entendendo? É isso que o povo precisa de saber e de ver o que acontece no mundo. não ficar encoberto, você está me entendendo? E nem admiro o seu trabalho de outros que tem lá, canal lá também, né? Igual eu falei, amigos de Bolsonaro, o canal lá, tem o canal do Itamar, de Guainambi, Bahia também. Tem o meu, tem o do Lisboa, tem vários, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso. Tem pessoas que entram na rede social, eles querem censurar a rede social, você sabe por causa de quê? Não é por causa dessas matérias, não. O que você mostrou é verdade, são fatos, realidades que estão acontecendo. É igual eu falei, é forte, tem que ter estômago, dá vontade de chorar. Quando a gente vê um negócio daquilo ali, eu que sou mãe, sou mulher, né? Então, mas é o que está acontecendo lá, que aconteceu, está acontecendo, né? Não vou citar nem o nome, quem quiser, entre aí no Telegram, quem não for inscrito, se inscreva, vai lá no canal, eu tenho Renova Mídia, tenho o seu canal, tenho o meu canal, tenho vários canais, todos eles. Eu não divulguei para o Twitter, não. Eu só li a matéria, olhei aquilo ali, mas achei assim, caramba. Temos que pedir muito a Deus e orar muito, ainda bem que você é um cara jovem que está sempre orando, está sempre falando em Deus, tem um pai também com né? Com o canal dele lá, muito bacana, fala muito sobre o amor de Deus, respeito às pessoas, acima de tudo, além de tudo, né? Não é igual o que eu ia dizer aqui, que hoje eu estava comentando sobre uns que se acha que entram para a rede social para defamar os nomes daqueles que estão fazendo uns trabalhos lá, que entram para trabalhar, para divulgar informações, coisas verídicas, não é boato, não é fake news, não, é realidade, e não é ensinar, como que eu falo agora, você sabe de que, mais ou menos, do que que eu estou falando, né? Que se diz, eles falam, ah, fulano de tal é influenciador digital, não, não é influenciador digital, não. O cara aparece assim, do nada, tá? Da noite para o dia, falam as duas, três piadas lá, o povo vai, começa a rir, acompanha e depois dá no que está dando aí. Então, deixa para lá. Porque não deveria nem estar tocando nesse assunto aqui, mas tem que defender também o nosso lado. Se ninguém se manifestou, eu estou me manifestando, tá? Então, eu fico olhando umas coisas dessas aí, que a gente está aqui todo dia, duas, três vezes por dia, deixa vídeo gravado, muitas vezes para de manhã, de madrugada, tá? Tem que, você está lá, está deixando vídeo lá, gravado já, para de manhã, já está programado com horário para entrar e está gravando, está, e sai do outro dia, vai trabalhar e é a vida, é a correria, é desse jeito que a gente vive. Não é fazendo brincadeira, mostrando fake news, igual eles estão falando, querendo nos censurar, nos calar, né? Porque se nos calar, ninguém vai saber da verdade. é isso, tá? Aí ninguém fica sabendo o que que acontece, vai passando, né? Vai passando. e outras coisas piores, tá? Tem ainda, tem pior ainda, que por fontes, assim que eu já ouvi falar por alto, mas também deixo pra lá que eu não, igual você falou aqui, a gente tem um limite, né, de coisa, o que falar. Eu te entendo e entendo também a plataforma aqui do YouTube, porque é que nós devemos saber também o que falar. Porque aqui tem crianças, tem famílias, tem menores, eu fico olhando aí igual, até tava conversando com uma amiga, sabe? São coisas que não é pra qualquer um. Eu acho que não deve vir pra cá pra ficar esse lado podre, sabe? Da mídia podre, suja, com as fake news deles, com as mentiras, que existe, existe. Você sabe que existe, eu sei que existe. muita gente que está me ouvindo agora aí, que tá aí do outro lado, sabe que tem. Mas não é aqueles tão querendo levantar e jogando isso sobre a gente, não, que a gente já foi de tudo, né? Eu já saí do Facebook, já voltei pro Facebook, eles bloqueiam Instagram, bloqueiam mensagem, não sei o que, não sei o que, à toa. Certo? Mas aí, não ligo. Tem alguém que mexe pra lá, então, deixa. Eu fico aqui, fico lá no canal, não tô no Patriabook, mas não, também. Tô aqui, tô no Telegram. porque também é muita coisa que você tem que se doar, você tem que se entregar pra você trazer a matéria. Você tem que ter algo que você tem que preparar, fazer o relatório daquilo tudo, saber o que você vai falar, não é? Então, toma tempo e muito, não é pouco não, né? Muitas vezes, noite, vara a noite adentro, ali, gravando, fazendo, tudo, deixando tudo prontinho pro outro dia, e aparece um ou outro, de uma hora pra outra, assim, do nada. Não sei. Eu aqui, aqui no YouTube, aqui, uma vez, eu tava gravando, chegou um e falou, ah, eu levei um balão lá, não sei aonde, lá também, vou entrar aqui também. Aí, eu olhei assim, falei assim, esse cara tá doido, vou deixar, invadiu o meu canal, também não falei nada não, sabe? Deixei, tranquila, porque eu sou da paz, glória a Deus, é igual eu tava falando ali. mas aquilo que você tá mostrando lá, eu tenho a matéria também do Renova Mídia, né, que eu tô no grupo deles lá também, tenho meu grupo, entro no seu grupo também, é, aí eu fico mais informada também, né, e chega às vezes de madrugada também notícia pra mim lá de fora e tem coisas que eu não gosto nem de mostrar, nem de falar, não, é igual umas coisas igual aquela eu não gosto de comentar, não, não dá pra comentar, igual você falou, aqui não dá pra comentar, no YouTube, não, quem quiser vai lá pro Telegram, procura lá o seu canal, procura as matérias lá, que vai achar, porque o negócio é é sério, não é brincadeira, então, o que que nós temos que fazer? Aquilo que você estava falando, orar, fazer o que eu faço, orar muito, pedir muito a Deus pela vida dessas pessoas todas, todos, todos eles, tá, enquanto eles ficam pensando em guerra, nós estamos querendo paz, e vamos ser recompensados por Deus, eu creio, amém? Gostei muito da matéria, mas assim, achei forte, forte, chocante mesmo, eu sei que é forte, já vi até outras também postagens muito fortes, assim, que eles me enviam de fora, de guerras, de outras coisas, assim, mas quando se trata daquilo ali, eu não, eu sou frágil, eu não aguento, tá, dói o coração, ali é pesado mesmo, mas muito bom, muito importante o seu trabalho e o seu canal, tá, muito obrigada, e uma boa noite, gostei de ver, não vou comentar, comentário aqui não, quem quiser ver, vai pra lá, pro telegram, eu chamo aqui direto, eu convido as pessoas, vai pro telegram, procura o telegram lá, que vocês vão achar várias matérias, não estou desfazendo o canal do YouTube, o YouTube é um canal onde a gente não pode, não é questão de só da censura, não, a censura, em parte, eu até concordo, certo, por quê? eu tenho criança em casa, eu tenho, e eles vivem com um troço na mão no YouTube, YouTube Kids, pra lá e pra cá, você vai saber o que é que uma criança tá fazendo quando tá com aquele troço ali na mão que você não tá vendo? Por mais que pai, mãe controle, né, vai que cai um canal de uns lunáticos desses aí, então, o YouTube tem que continuar assim, não é a censura, censura, nos censurar, não, porque nós não falamos coisas pesadas, bizarras, igual, eu acabei de citar uma pessoa, não vou dizer colega, né, porque não vou dizer colega, não vou dizer o que estão falando, porque a pessoa quando quer aparecer, ela faz isso, tá, a mídia faz isso, a mídia é isso aí, a mídia é isso aí, aí agora, amanhã ou depois ele tá na Globo ou tá em outro canto, é só isso aí, a mídia é isso aí, tá, então, devemos prestar bem atenção em quem nós estamos ouvindo, não devemos, é o que eu falo aqui todos os dias, eu não preciso de seguidor, quem precisa de seguidor é Jesus, eu gosto quem se inscreve no meu canal pro YouTube divulgar e compartilhar pra outros canais também assistir, é só isso, agora, seguidor não, nem no Instagram eu quero esse negócio de seguidor não, tem gente aí que tá, que cria caso, não, não, eu comigo não, ok? Boa noite, gostei, foi ótima matéria, tá, tá lá, quem quiser ver, né, não sei até quando você vai deixar lá, mas eu tenho uma também, não é totalmente aquela, convide e tudo, eu tenho uma também lá no Carmélia Nunes, Telegram, lá tem, é só entrar lá e ver, no Renova Mídia também tem, ok? Não é daquela, mas tem, não tem o vídeo, não, então, tchau, boa noite, boa noite a todos. Tchau,